Olá! Azul Neto, seja bem-vindo para mais um Reagindo ao Lucas Neto. Olha esse quadro que não acontece nesse canal desde 1842. E por clamor popular, ele está de volta nesse domingo especial, onde nossa equipe está desfalcada, olha só. Hoje é domingo! Pede cachimbo. Ele roubou o domingo da gente de novo. Perdão, gente. Infelizmente, nossa equipe ficou desfalcada. Não pôde rolar o vídeo da equipe domingo. Vai rolar aqui o nosso react de Lucas Neto. E, lembrando, últimas horas pra quem quiser garantir as peças novas dessa coleção especial que a gente fez. Que tem os moletons, camisetas, além das canecas. Olha que coisa linda, mas cheia de graça é ela, menina, que vem e que passa. Olha essa canequinha, que coisa mais maravilhosa. Olha essa canequinha, que coisa mais maravilhosa. Você tem com café e sem café. E temos também o nosso pôster sensacional do I Love Coruja, que já chega com moldura na sua casa, tá? Pelo valor que tá no site, vai chegar dessa forma pra você já pendurar na parede. E é lógico, as almofadas. As almofadas estão sendo as campeãs. As almofadas! As almofadas! As almofadas! A almofada tem dois lados, que é pra você mostrar qual é o seu estado de espírito no momento, tá? Eu tô assim. Então, você tá assim? Porque nós estamos sem Marcel e Bruno, aí ele tá bravo porque a gente tá sem Marcel e Bruno. Então a gente tá assim, sem Marcel e Bruno. E tem a outra, que essa aqui é a do pistola. Bravinho. E feliz, ó. Tem a do triste apaixonado e a do feliz e pistola. E aí você usa pra mostrar pro seu filho, filha, pai, mãe, conge, pessoa que tá contigo, como você tá se sentindo no momento. Você deixa ela assim, em cima da tua cama, ó. Hoje eu estou bravinho. Mas se você estiver bravinho, você pode tacar almofada na pessoa, que também vai funcionar. Que isso, cara. De graça assim, cara. Acertei bem no meio, moleque. Acertei bem no meio. No meio, moleque. Nunca mais se tu quisesse fazer isso. Então, garanta a sua. Link da loja na descrição pra quem quiser. Lembrando que vai só até amanhã, que é segunda-feira. Então, vamo lá. Vamo reagir a Lucas Neto. Primeira vez que você reagiu a Lucas Neto com a gente. E é verdade. É verdade. Caraca, tem tanto tempo. Eu nunca reagi. Olha só. Vamos ver o que o Lucas Neto proporcionou no vídeo de hoje. Começando. Olha, nem dei play ainda. Eu já tô horrorizado. Porque o que que eu faço com essa imagem? Eu estou, eu estou com choque. Você olhou ali? O quê? O Bob Esponja? Pelo amor de Deus. Eu tô mais preocupado com a entradinha da virilha ali, né? Então, é isso que eu perguntei. É, a cavadinha, a cavada. Vamo lá, vamo ver o que que vai ter nesse vídeo! Vai ter Lucas Neto. É, isso eu sei. Você tá ligado. Acordou, isso é a casa dele. Porque eu até hoje não fiz um tour lá pra esse canal, isso é o quarto dele. Mas esse vídeo já é antigo já, porque ele já botou o quarto dele mais decorado já. Isso, eu fechei o vídeo. Aêêê! Eu sou um ingênuo no canal. Parabéns pra você. Vamo. O que que tem uma lixeira de banheiro no quarto? Pra jogar lixo? Não é lixeira não, deve ser vaporizador, não parece lixeira. Que isso, Samanta? Vem um saco plástico, Samanta. Ah, é uma lixeira. É lógico que é uma lixeira, ele botou uma lixeira. Ô, Lucas, você botou uma lixeira de banheiro no teu quarto, Lucas? Pelo amor de Deus, Lucas! Conversa séria com esse menino. Se você tá aqui, provavelmente é porque eu marquei a sua infância. Que bonito, nossa, é isso? Achei que fosse uma coisa mais zoeira, que, que, que... Nossa! Mas hoje é diferente. Hoje você também... Você tomando banho de casaco? Oi? Tá tomando banho de casaco? Ih, é. É pra deixar a água esquentando. Ah, tá. Deve ser, né? Diferente. Hoje você tá me assistindo porque já cresceu. Opa. Não, peraí. Peraí, gente. Pelo amor de Deus. Isso é um dublê. É um dublê de perna. Não, meu irmão, tem uns pernão bonitos. Cara, que cena maravilhosa. Lucas, pelo amor de Deus, vamo cortar essa unha do pé? É, isso é um bom ponto. Vamo dar uma cortadinha, aquela podada. Só dá aquela parada maneira que cê tá com essa unha do dedão. Olha só pra isso, Lucas. Por quê? Não foi assim que eu te ensinei? Ele depila a panturrilha também? Oi? Ele depila a panturrilha? Depila. Maneiro. Tu depila também? Não. Direito dele, né? É... Não vou nem zoar. Porque eu tô sentindo que em 30 segundos de vídeo já teve mais coisa pra zoar do que eu consigo num vídeo inteiro. Mas vamo lá, vamo lá. Todo mundo acha que eu sempre vou fazer filmes e séries para as crianças. Mas a verdade é que agora tudo mudou. Eu já passei por muita coisa na internet. Já tive uma fase pirado. Que inclusive virou o maior meme de 2017. E segundo a internet... Oba, a banheira de Nutella. É, que até hoje fui eu que entrei no diabo da banheira de Nutella. Eu quero muito agradecer ao meu irmão por ter feito esse vídeo. Que enquanto ele entrava na banheira de Nutella eu tava vendo o Rodrigo Pimpão fazer gol na Libertadores. E por alguma razão eu entrei na banheira de Nutella, até hoje. É impressionante. Eu vi um vídeo no TikTok esses dias de um stand-upper. Ele tava fazendo um stand-up. Aí ele foi ler comentários da plateia que escreveram pra ele reagir. Aí o comentário era, você parece o Felipe Neto. Aí ele falou, é, mas eu não entro na banheira de Nutella. É o mínimo, né? Pesquisar ali, fazer um negócio da fake news, um fact-checking. Mas não. Não, não importa. Mas tudo bem. Não tem problema não. Tem sim. Eu já até morri. Eu achei que tudo ia mudar. Festas, noite sem dormir e muita curtição. Muita curtição. Ele achou que ele ia entrar pro elenco de malhação? É. Curtição. Por que ele tava com essa impressão? Festas, curtição... Bebeber. Boa lista. Eu, foi uma ida ao shopping com os meus amigos. Andei na escada rolante no sentido contrário. Strike. E fui nas lojas americanas comprar chocolate. Não foi strike. Pô, tu não podia ter refeito o take até tu fazer um strike, né? Tu não, dava muito trabalho você ter refeito essa diabo. Eu tava na tua casa. Vou botar alguém pra acertar. É, você está dentro de casa. Qual que era a dificuldade, você refazer o take até você acertar todos os pinos. Não. Não, preguiça. Vai te partir pro cinema. E comemora... O que você tá comemorando? Foi um lançamento horrível! Eu ia comemorar assim, ó. É... Péssimo, Lucas! Por que você comemorou isso aí? Mas até que foi divertido. Já fazem três anos desde a melhor fase da minha vida. Eu gravava. Gravava pra um canal chamado Lucas Tu. Talvez você até me conheça. Eu era o Aventureiro Azul. Ufa, obrigada. Mas ele não é mais? O que tá acontecendo? Eu acho que... Sei lá, né? É. É porque ele agora tem feito muito mais filme do que vídeos no YouTube, se eu tô ligada. Eu fico perdida no multiverso do Lucas. Preciso confirmar. É, eu tô desatualizado. É. Eu tô total. Eu tô que nem no... Lucas Neto, Marvel. Eu tô igual. Sim. Tipo, Marvel, o último que eu vi foi Vingadores 3. E o Homem-Aranha que tem todos. Fora isso, eu não sei nada, mano. É tipo, o Doutor Estranho já tem 36 Doutor Estranho. Já consegue entrar em milhões de passados e quando eu faço a mínima ideia de onde tá todo mundo. O Lucas é igual. Eu tô sem mais. Vamo ver. E eu tinha coragem. Eu era um super-herói brasileiro. Mas agora o tempo passou. Agora eu sou apenas o Lucas com 18 anos. Quê? Quê? Eu tô horrorizado com 18 anos, mas por que que ele tá usando... Cara, eu ia falar isso. ...uma jaqueta de papel alumínio? Eu acho que é pra malhar, né? Pra... Não, eu acho que isso aí é pra impedir que os alienígenas controlem o corpo dele. Pode ser. Também. E pra suar também. Não tem aquele chapéuzinho de papel alumínio? Aí ele botou a jaqueta toda de papel alumínio que é pros alienígenas não controlarem o corpo, pô. Sim. Gostei. Meu irmão inteligente, cara. Finalmente eu cheguei na minha maior idade. Por que que você está mentindo tão descaradamente, seu velho? Porque eu falei que agora eu só te chamo de velho. Porque tu me zoa de velho desde que eu sou criança e agora você fez 30 anos, ou seja, nós temos a mesma idade. Trintou. É, porque depois dos 30... É, é tudo 30. Dos 30 aos 39 é a mesma idade. É 30. Aí você só comemora quando faz 40, década. É, 40 ele vai poder voltar a me zoar. Ok, mas temos 6 anos aí até ele poder começar a me zoar de novo. Então eu tenho 6 anos te chamando de velho, idoso, caquético. Então, aguenta. Olha a Gi. Caraca, a Gi tá com 36 anos, gente. Gente, inacreditável, né? Eu reagia a Gi aqui, criancinha, mano. Que que é isso? Ela já formou na faculdade? Já tem filho? Já tá tomando café, gente. Café. Tomando café, é verdade. Rapaz. Vamo lá. Oi, irmão. Oi, gente. Que que foi uma selfie gratuito? Ela fez uma selfie. Durante muito tempo a série dos Aventureiros na Lucas Tum, mas agora nós crescemos. Você ainda não cresceu muito, né, mocinha? Tem apenas 15 anos. Hello. Eu já sou uma adolescente. Para de me tratar com... Ela tem 15 anos? Acho que sim. Não. Ela tá com 15 anos. Acho que ela tá com 16. É, deve ter feito 16, mas eu lembro deles irem na festa dela de 15 anos. Não, mano. Ela tem 7. Isso. 7 é fogo. 7 é fogo, moleque. Como é que ela tem 15 anos, gente? Quanto tempo eu dormi? Que que aconteceu? Nasceu em 2009, pô. Acho que eu sei. 13 anos, então. 13? Então, não tem 13 anos, não, gente. Nem tem 13 anos. Ih, a Samanta tá confusa, então não tem 13 anos, não. Não, não é possível, gente. Não tem 13 anos, não. Manda uma mensagem pra ele aí. Ela não tem 15 anos. Ela não pode ter 15 anos. Então ela tem 13 anos. Se ela nasceu dormindo, ó, gente, é imutável. Vamo lá, vamo lá. Vamo seguir. Como uma bebezinha. Fecha a porta e bota o cinto, vai. Ai, tô indo. E aí, Gi? Tá preparada pra uma nova fase das nossas vidas? Como dizia a aventureira vermelha, eu já nasci preparada. Bom, eu acho que depois de 3 anos, a galera meio que esquece um pouco da gente. Que isso, moleque? Tá maluco? Pô, tô aqui há 13 anos, vou fazer 13 anos de YouTube, cê é louco? Com o hiato. É, com o hiato. Teve um tempo que eu não gravei, pô. Mó tempão aí, anos sem gravar, voltei, explodiu de novo. Que 3 anos, esquece da gente? Eu te dá uns tapas nessa tua orelha, hein, Lucas. Eu e a Gi, a gente não tem mais aquela fama monstruosa. E agora a gente precisa conquistar o nosso espaço. Tá, eu entendi. Ele tá fazendo o processo de transição da infância pra adolescência. Né, e tá mostrando essa transição, fala... A Gi, no caso. A Gi também, é. Mas é porque o Rocksteam é pra teen, né, é pra adolescente. É, mas bate a b**** que cê vai no shopping e você não consegue andar, Lucas. Então não vem com esse papo que a fama diminuiu. Cara, eu tô com medo, eu acho que ela tem 15 anos mesmo, porque ela tá aparecendo na mesma faixa etária. Tem? 13? Confirmou? 13. Gente, mas eu achei que ela tinha feito até festa de 15 anos? Não. Ou ela fez uma festa de 13 anos? Falsa, talvez. É, pode ser. Ela fingiu que tinha 15. Vamo fazer uma festa de 15 anos pra você? Vamo. Vamo. Vai. Seria muito maneiro. Caraca, eu teria que escolher, é. Tem que escolher quem vai ser a princesa. É. Fazer, tipo, com vestido. Aí, ia ser maneiro. Seria muito maneiro. 13. 13. Só uma mensagem. 13. Talvez tenha sobrado um pouquinho de fama ainda pra agir. Eu sei, mãe. Eu sei que eu preciso mostrar que eu sou a melhor. Camila. 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 Se não te destacar contra essas pessoas, eu vou te mandar pro intercâmbio na Antártida. Que isso? Pra um. Pra um. Pra um. Mandar pra um. Pronto. Mas nem tem intercâmbio na Antártida. Qual que é dessa mãe aí? É mãe... Essa é aquela mãe que é a vilã da história, é isso? É, eu acho que ela é tóxica, né? Ela transforma a filha em tóxica no colégio. Provavelmente. Aí vira aquela meninas malvadas, né? Vai ser isso, eu acho. Entendeu? Entendeu? Oi Lucas. É, eu posso tirar uma foto com você? Jéssica! Corre aqui! Claro. Agora que vocês aí de casa não entenderam nada, né? Por que que eu fiquei sem graça e tímido na frente de uma garota? Que? Quê? Tu quer que eu conte? Tu quer que eu conte, Lucas? Pra um. Por que que tu fica sem graça e tímido? Pra um. Sempre foi, desde os 10 anos de idade. Eita. Sempre foi tímido, não consegue, treme dos pés à cabeça. Obrigada, viu? Nada. Ele nem tá atuando. Isso aqui é ele mesmo. Tchau. Vocês já vão entender. Lucas, já fazem 3 anos que a Jess viajou pro intercâmbio e vocês terminaram. Eu tô falando que eu tô por fora desse multiverso. Gente, esse multiverso tá muito confuso. 3 anos de intercâmbio, o nome disso é ela foi embora, amigo. Não tem intercâmbio de 3 anos não, ela tá fazendo faculdade fora, pô. Isso não é intercâmbio? Clickbait, Lucas e Jess terminaram. Pra um. Cara, eles terminaram a história dele. Pra um. Caramba, cara. Que pesado. É, porque ela foi embora, né? Eu acho que foi quando ela foi do Luke. Engravidou pra ter um Luke, talvez. Vive um pouco a sua vida, irmão. Caraca, Gi. Empurrando o irmão pra trás. Caraca. Curadoria, moleque. Vive um pouco, irmão. Que ela teve que ir embora e ainda pra outro país. A Jess queria muito estudar em Nova York e você sabe disso. O futuro dela dependia desse intercâmbio. É, mas foi por causa disso que a gente se afastou. E agora tá aí. Tô sem a Jess. Pô, três anos? Que a gente se afastou. Três anos que tu se afastou? Desculpa. Eu tô mais preocupado com os três anos sem furocutico, sem nada, tá ligado? Sem um beijinho na boca, cara. Isso aí, pô, pra idade do Lucas, trinta anos de idade, entendeu? Faz mal pra saúde, cara. Mas ele tem dezoito, né? É, ele tem dezoito, cara. Dezoito, tá bom, tá bom. Tô, beleza. Pra um. Então tá certo. Uau! O príncipinho. Camila! Gente, Camila pra frente, né? Pra frentex total. A cara da Gi. Tá na pista, é? Tá solteiro mesmo? Que isso! Gente! Camila! Mas tá fácil assim, cara. Oi, Camila. Que saudade. Uuuuh! Uuuuh! O barulho de vômito é universal, não dá. Uuuuh! 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 Mas na cara da garota! Tipo... Oi, Camila! Uuuuh! Ah, vou fazer figurinha dessas. Faz. Por favor. Que saudade. Uuuuh! 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 Camila. 10x10, cara, na moral. Camila. Essa é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida, mano. Ela rindo. Ela rindo. Ele ainda dá um tereco-teco aqui no nariz dela. Que saudade! Uuuuh! Cara, maravilhoso! Príncipe encantado. No máximo esse garoto é um bobo da corte. Quem é essa, tia? Acho que é a mãe da Camila. Não é a mãe da Camila, não. Ela é responsável pela Rocksteam, que é um negócio... E por que que ela tá esculachando o dono da Rocksteam? Ou ele não é dono? É porque ele não é dono, até pra ver. Babaste? Ele não é o dono, não. Ah, tá. Eu acho que não. Só eu posso usar meu irmão. Tá maluca? Eu, hein? Palhaçada? Agora vocês já perceberam que se eu entrar na Rocksteam, as coisas não vão ser nada fáceis. Ah, ele quer entrar na Rocksteam? É, tipo um negócio assim, um processo seletivo. Caraca, tô achando interessante. Amiga, aquele ali é o Lucas Neto mesmo? Aham, por quê? O Lucas Neto? Mas ele não é aquele garoto crianção, bobão? Ele mesmo. Ponto para as meninas! Acertou ele mesmo. Aqui só sabe fazer palhaçada de vídeo pra criança. O que que ele tá fazendo aqui? E esse é mais um problema da minha vida. Durante muito tempo, as pessoas só conheciam o Lucas Neto agitado, que gritava. Mas aqui na Rocksteam, eu não sou um personagem. Eu sou apenas eu, de verdade. A gente quer ir, mulher. É, porque eu fiz barulho com a garrafa sem querer. Ah, tá. Beba água. Bebo. Eu tô curioso, mano. Quero saber o que que vai acontecer se meu irmão vai ser aprovado na Rocksteam. Olha aí. Pô, acho que eu vou fazer processo seletivo também, mano. Vamos. Vamos pra Rocksteam. Ele tá bolado. Felipe! Que isso, cara. Pô, vai logo então, pô. Vocês ficam só ameaçando de abandonar aqui, pô. Ixi, não esquece do Ted, né? Vamos ver o que ela falou, que ela falou que ele tá diferente. Olha só, mas ele tá diferente, ela disse. Diferente, hein. Agora ele tá bem bonitinho. O Lucas cresceu, né? Meninas, que homem. Vocês tão... Eu amo porque quem escreve o roteiro é o Lucas. Então isso é maravilhoso, porque eu imagino, eu juro por Deus que eu imagino ele em casa. Que homem. Hum, hum. Imagina ele em casa. Que homem. Ele cresceu, né? Tá bonito. Que que tu botaria nisso daí? Ah, gostoso, né? É isso, moleque. Eu botaria logo. É isso aí, moleque. Rolou um babadão ali da Samanta, mas... é a verdade, pô. É isso. Estronhos. Ah, amiga, seja sincera, vai. Ele tá um gato. É muito bom que parece ter um bloqueio acústico entre uma mesa e outra, né? Sim, é, ninguém escuta. Ninguém ouve o que tá falando uma vez. Não, a menina do lado dele não escutou ele fazendo barulho de vômito? É verdade, né? Ela tem esse problema mesmo. Eu queria era passar uma quarentena na casa dele. Que isso, gente? Isso. Mas, calma, que 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 é coisa? Que que é isso, cara? Eu não consigo acreditar que eu virei fã do Lucas. Aquele Lucas infantilóide. Como é que tu virou fã do Lucas? Se você não viu nada do Lucas, você só viu ele aí? Ela, tipo, ela conhece o Lucas que faz conteúdo infantil. Aí ele aparece e ela fala, nossa, eu virei fã do Lucas. Ah, é igual quando a gente tem que fingir que gosta de, sei lá, poesia acústica pra beijar na boca. É, eu não sei nisso. E agora, Gabriel? Quem são esses? Ah não, esse menino eu já vi. É o Gabriel, pô. Não, o outro. Gabriel. O Daniel. O Daniel eu já vi. O Ourinho, né? É. Por que que eles tão bebendo água numa tulipa de cerveja? Não faço ideia. O Lucas tá muito diferente. Todas as meninas vão querer ficar com ele. Começou a invejinha. Começou a invejinha. Mas por que que todas as meninas vão querer ficar com ele? Porque ele que escreve o roteiro, Felipe. Porque ele que escreve o roteiro, Felipe. Ele concordando contigo nesse frame. Para só, meu irmão. Tá bom, desculpa. Eu, hein. Oiê. Então o tempo passou, né. Legal pra você ir de novo. Ai. Ah, eles já se conheciam, então. Hummm. Ele falando como um adulto fica tão bonitinho. Oi? O que que é falar como um adulto? Oiê. O tempo passou, né? Caraca, ele é muito adulto. Ele é muito maduro. Sério. Maturidade 10. Como que eu não percebi isso antes? Eu podia ter investido nele uns 3 anos atrás. Ai, gente, eu duvido que ele tenha mudado pra valer. Ei, Lucas, faz a foca aí pra gente ver. Sério? Gente, Camila precisa ir pro intercâmbio na Antártida urgente. Vá pra Antártida, Camila. Alguém chama a mãe da Camila, cara. Falei. E as palmas de fundo, isso é muito bom. Isso é bom, isso é bom. Eu gosto também. Isso que eu fazia 3 anos atrás não era nada de foca, tá? Ah, não? Era só eu falando algumas palavras em inglês. Sério? Que palavras? Eu falava a palavra minério, hora, Our, 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 Nosso, Our, São, Our, Our. Por acaso vocês sabem como é que são essas palavras em inglês? Eu acabei de falar. Claro, a raiz da profissa é fluente em inglês. Minério é Our, Nosso é Our, São é Our, Our é Our, e Our é Our. Boa! Agora junta tudo e fala rápido. Our, 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 Our. Our, 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 Our. Ah, cala a boca ô crianção. Eita, Camila. A música. A gente não gosta da Camila então por enquanto, né? Camila. Não, a Camila, eu não posso nem falar o que eu penso. Porque senão eu sou preso. Que isso. Não posso. Eu tenho que me controlar aqui. Que que essa mulher tá falando do meu irmão assim, cara? Você tá maluca? Você tá maluca? Eu não sou crianção! Não. Imagina, com essa reação a gente percebe, inclusive. Que lindo e engraçado. Perdidaça no personagem, né? Perdidaça. Ela tava elogiando a maturidade dele, e agora ela tá super apaixonada pela lingueta que ele soltou. Eu vou criar um fã club pra ele. Ele parece um anjo na terra. Parece o quê? Um anjo na terra. Ele parece um anjo na terra. Tá me pegando muito, cara. Eu só consigo imaginar o Lucas agora escrevendo. Mãe, para de falar do Lucas. Ele é ídolo das crianças. A minha priminha é fã dele. Não é o nosso público. E daí, gente? Vai pro inferno, garota! Pô, Camila tem tudo. Minha irmã mais nova também. Mas depois de ver como ele tá, quem é fã dele sou eu. Atenção! Que isso? Finalmente todos reunidos. E olhando dentro dos meus olhos. Caraca, parece a... Rapaz! Lotou. A continuidade é perfeita. Muito bom. Atenção! Pô, todo mundo sentou ao mesmo tempo. Aí surgiu um personagem novo ali, que até agora não tinha aparecido. É o de verde? É o de verde. Que aí é esse de verde, mano? Ah, é a verdade. Ah, do nada apareceu. Então, só pra esclarecer. Não tem esse pulo de continuidade no episódio original, que tá linkado aqui na descrição. No vídeo original, aparece todo mundo sentando nas cadeiras aos poucos. Felipe tá reagindo a uma versão mais curta que nós editamos. Vocês terão a oportunidade da vida de vocês aqui. Mas só vão conseguir se eu permitir. É... Acho que a gente começou mal, hein? Por quê? Não tem nem também. Eu sou a treinadora do grupo Rocksteen. Ah, porque ela já odeia ele. Sim. Ela debochou da cara dele. É isso. E vou fazer a seleção entre vocês pra saber quem fica e quem será expulso. Gente, é tipo Masterchef, tá ligado? O bagulho é tenso, cara. Tô achando maneiro. Quê? Eu nunca fiz uma... Quê? 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 Eu nunca fiz uma seleção. Eu sempre fui contratada direto. Hum... Matilde. Tá, mas agora você vai fazer, meu amor. Quê? Quê? Ai, meu Deus. Tem que ser Rockster. Ih, cacete. Que isso? Ela soltou um especial do Shiryu? Sim. Que que é isso, cara? Tem que ser Rockster. Show. Pô. Fiquei aqui. Eu fiquei até com medo. Tô intimidado. Uhum. Aaah, então isso é moleza. Ninguém aqui dança como eu. Lucas dança bem? Muitos memes. Se o Lucas dança bem... Lucas não dança, pra começar. Ele não dança. Ele vai em qualquer lugar, ambiente de música e tal, e ele fica quieto. Quando ele tem que dançar, ele é tipo... É aquela dancinha, né? A dancinha do Chiquinho. É a dancinha do Chiquinho. Coisa assim. Olha só. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Ê, Gustavo Lima! Quê? Essa real... Essa real... Não era o Michel Telor? É, é. Aí esse eu te pego, né? É. Acho que é todos os forrozinhos desse, né? Tá bom. Lucas, nunca mais faço isso em público. Aqui não é vídeo pra criança, esqueceu? Tô bonitinho passando vergonha no débito. Normal. Ih, meu Deus do céu. Camila tá brava. Deixa eu te falar o que tu tem que passar no débito. É porque eu não posso, tá ligado? Não posso. É... Se você não fosse o Lucas Neto, já estava fora da seleção. Oxi. Coisa assim. Então tu tá admitindo que ele tá sendo favorecido? Olha aí. Ele complicou. A carinha dele. Pra ganhar... Isso foi uma tentativa de engolir? Engoliu seco. Ele sempre teve problema de engolir comprimido mesmo. Isso aí é verdade. Ó. Pra... Pra ganhar o famoso desafio RDS. Não, só se fala disso na Groenlândia. É. É o grande desafio. Famosíssimo. O sul da Europa todo conhece. Rocks. Dance. Sport. Rocks 10. Que isso, velho. Rocks 10. Patrocínio Redbook. Eles patrocinam todas essas coisas. Isso. É impressionante. Rocks Dance Sport é um desafio com todos os grupos de artistas team do Brasil. Cada grupo vai apresentar um número de show. E o vencedor vai participar de uma gravação em Hollywood com o meu amor The Rock. The Rock? Aí. Eita. Que história é essa? The Rock é meu amor também. Eu também. Quer dizer, com o Astro The Rock. É a chance da Rocks de se tornar um grupo internacional. É a minha chance como treinadora. E é a chance de vocês como artistas. E eu não vou deixar vocês estragarem tudo. Tá aí um grande desafio hein Gi. A gente sempre foi famoso no Brasil, mas a gente nunca fez nada internacional. É verdade, nem eu. É, dane-se. Vamos dar o nosso melhor. Gi, tem um fio de cabelo que tá me dando agonia ali. Ai que pânico sim. É rapaz. Isso me dá muita agonia. Fica só um fio assim ó. Aqui. Ai, eu não acredito que eu vou ter que apresentar um show junto do Lucas. Por que junto? Não entendi junto. Todos eles vão ter que apresentar juntos? Não, eles fazem audições individuais. Ai, eu não acredito que eu vou ter que morar aqui dentro. Olha ele. O de verde. Qual é o nome dele? Esse moleque não faz a mínima ideia de onde ele tá, tá ligado? O de verde. Ele chegou ali e agora ele acabou de falar, não acredito que eu vou ter que morar aqui dentro. É, não acredito que eu vou comer arroz com feijão. Droga. Tem que morar aqui dentro. Será que vai ter comida gostosa? Tadinho. Ele tá naquela fase que já tem que tirar aqui ó o bigodinho, tá ligado? Eu tô nessa fase ainda. Tu também tá né. Aí cara, não tô te zoando não, você venceu o Victor. Venceu. Você superou o Victor. Eu tive também, minha mãe não deixava, falava que ia crescer grosso. Aí eu tinha que esperar mó tempão pra tirar o bigode. Não posso formar um grupo com eles. Mas é importante eu mostrar pra minha mãe que eu sou a melhor durante os treinos. Tá. Relaxa amiga, você é a melhor daqui. Mas eu não meia palafaco né. Ela escutou o pensamento da outra? É, acho que sim. Ah tá. É verdade né, a outra tava pensando e ela respondeu. Olha a cara dela. A cara dela, de quem peidou e não sabe quem foi. Como você me escutou? Ah, nada demais, é que eu leio mentes. Semente. Semente. Ela ler... Ela ler... Ler... Ela ler mentes. Entrarão na minha casa e cavarão meu gato. Ela ler mentes. Tô te zoando né, te conheço desde os dois anos de idade. Óbvio que eu sei o que você tá pensando. Ah, eu já ia esquecendo uma coisa. Lucas Neto, Gi e Camila. Vocês vão precisar mudar de nome. Precisar mudar de... Vão precisar mudar de nome. E a Gi não tirou o cabelinho. Que ódio. Vocês vão precisar mudar de nome. Mudar de nome? Como assim? A Náxia provavelmente vai dar um nome artístico pra vocês. Exatamente. Isso é bizarro. E qual vai ser o nosso nome artístico? Lucas Neto. Lucas Neto. Que nome infantil, né? Oi? Matilde, Matilde. Ela é um pouco... Ela não é imparcial, né? Por que que Lucas Neto é um nome infantil? E Felipe Neto é o que então, tia? Que palhaçada é essa? Você precisa de um nome artístico de verdade. Que tal... Peter. Peter? Sim... Hã? Peter. Que? Peter é velhão, né? É adultão. Peter aí, tudo bem. Peter McKnight. Ah, não! Peter! McKnight! É um novo sanduíche do McDonald's. Cara... Parece nome de carro de corrida. Meu Deus. Peter McKnight! Com vocês, Peter McKnight! Pior que eu gostei disso. Sim, porque foi você que escreveu. Eu não consigo pensar nisso. Acho que dá pra me acostumar com isso. E o meu, treinadora? Gi também é muito infantil. Eu pensei em Vicky. Vicky McKnight, já que você... Peter McKnight e Vicky McKnight. Bom nome. Vocês são irmãos? Beleza. Gostei também. Hum... Ai, o meu, treinadora. Eu amo o meu nome. Mas você precisa de um sobrenome forte. Tipo McKnight. Isso. É. Poderoso. A partir de agora, você vai se chamar Camilla Scott. Scott? Caraca. Whisky. Camilla Scott. Fechado. Peter, Vicky, Camilla Scott e os outros. E os outros. E o de verde. Felipe Neto e amigos. E amigos. E os outros. Los otros. Amanhã, a seleção pra Rocksteam vai começar às 5 horas da manhã. Meu Deus. Gente, pra quê? Isso é exército ou é Rocksteam? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Liberados. E vai acabar. Vai acabar, a gente não vai ver a seleção. Aaaah. E nem o nome Dud Verde. A gente não sabe o nome de nenhum deles. O Dud Verde. O Dud Verde. Vamos chamar ele de Dud Verde. Dud Verde. Dud Verde. McKnight. O Dud Verde McKnight pra mim foi o melhor personagem da história, tá? Eu sou fã do Dud Verde McKnight. E aí eu quero saber se vocês querem que a gente continue. Que a gente reaja ao próximo capítulo dessa história. Porque eu fiquei curiosíssimo pra saber o que vai acontecer. Então se inscreve, deixa seu like e vai lá conferir as nossas almofadas. Peraí, mulher. Minhas orelhas. Cabeça de moral. As almofadas que você pode escolher pra mostrar qual é o seu estado de espírito. Além de todos os outros produtos que estão na nossa loja. O link da nossa loja tá aqui na descrição, tá? Tem Brasil e Portugal. É nóis, galera. Beijo grande pra todos. Vai ver esse outro vídeo que tá passando aí. Vai fazer maratona Felipe Neto. Valeu! Tchaaaaau!